Já é Natal Este será O melhor Natal E o anjo nos avisou Que o nosso melhor presente Tenha certeza que é o amor Amor e um de um ao outro Amor de pai e de irmão Amor de toda a família Um abraço dos irmãos Este será O melhor Natal Natal de harmonia e de paz Alegria da família reunida Sem nenhuma pretensão A paz deve estar presente Preenchendo os nossos corações E hoje o meu melhor presente É seu abraço, meu irmão Nesta data tão especial Paramos para pensar Se valeu a pena um dia O que deixamos de comemorar Mas a vida nos deu de presente Esse dia tão especial Onde estamos todos juntos Comemorando Comemorando Mas o Natal Este será Este será O melhor Natal Que o anjo nos avisou Que o nosso melhor presente Tenha certeza que é o amor Amor que une um ao outro Amor de pai e de mãe Amor de toda a família Amor de toda a família E o abraço dos irmãos Amor de toda a família Amor de toda a família O abraço dos irmãos E hoje o meu melhor presente é o seu abraço, meu irmão A paz deve estar presente, preenchendo os nossos corações E hoje o meu melhor presente é o seu abraço, meu irmão E hoje o meu melhor presente é o seu abraço, meu irmão É Natal E não esqueça, os melhores compositores do Brasil estão na Rádio Cachoeirinha.com Eu tiro o chapéu Rádio Cachoeirinha.com A sua rádio A programação que faz a diferença Rádio Cachoeirinha.com Revelando novos talentos para o mundo A Rádio Cachoeirinha.com